O piloto é jovem, às vezes a carga é de horário Mais um dia longe de casa, mostra o tal do calendário O caminhão pode não estar do meu jeito, mas pra mim tá perfeito E o povo vive botando defeito Se eu fosse você arqueava, outro dia se eu fosse você abaixava Mas cara, tá do jeito que eu sonhava Tô fazendo o que amo, dirigindo e viajando O frete é pouco e o trabalho feito louco Mas eu sei que se eu e os caminhoneiros parar, o Brasil também para Copio